Aria, o gás, o gás, o gás, a gente tem que ir pra cá, vamo, Góx Calma, calma, ó, ó Faz isso aqui, ó, faz isso aqui, é isso, boa, 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 boa Tá, eu tenho mais aqui, a gente vai desistir Ai, o gás tá chegando perto da gente, Góx, corre! Góx, faz, vai, 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 vai Meu Deus, Góx, a gente tá correndo do gás, velho, meu Deus, calma Ai, você acertou a minha cabeça Deixa eu voltar, deixa eu voltar E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje, galera, tô trazendo pra vocês Mais um vídeo do canal E, mano, hoje estamos com um minigame muito da hora, velho Que se chama Battle Royale Que é tipo um Battlegrounds do Minecraft, mano Você é muito zica E pra me ajudar aqui, eu tô aqui com o Góx Oi, Góx, tudo bom? Oi, pedre Puxo O Góx, você tinha virado o Cole aí Eu até vi com o Colezinho, ó, entendeu? Sim, eu tinha virado Tem poderes de transformação, rapaz Eu consigo também virar sabe quem? Pera, eu consigo virar o Léo Ai, tadinho do Léo, velho Tá, o Góx, vamos jogar aqui Battle Royale, mano Que é tipo um Battlegrounds Vamos chamar de Battlegrounds do Minecraft É muito da hora esse minigame E, galera, se vocês curtiram esse minigame novo do Hypixel Deixa muito like Que eu posso estar trazendo mais vídeos desse minigame Que tá muito zica, velho Eu joguei uma vez aqui Tá, ó, maravilhoso esse minigame Então, bora jogar esse minigame Vamos ver se eu e o Góx Vamos ganhar esse troço Porque eu e o Góx Tenho que confiar em você Claro, rapaz Confia na Coca A gente vai aqui, ó Poder Nós dois já poder Poder Então tá Vamos pra partida E bora ver se a gente vai ganhar Beleza, Góx Estamos aqui na sala, mano Esperando pra começar E, galera, olha quantos players são, mano São 92 players, Góx É muita coisa É, muita gente, cara Meu Deus do céu Tudo isso em uma única salinha Meu Deus do céu Tudo isso contra a gente Todo mundo quer É verdade Ah, gente, meu Deus Ferrou, Góx Ferrou, ferrou de vez Então tá Galera, pra quem não conhece Esse minigame, mano É muito fácil E pra quem já jogou Battlegrounds Já sabe como conhece Eu vou explicando pra vocês Mas, primeiramente, eu vou Aqui avisar o Góx É onde ele vai Ô, Góx, vamos descer no 2? Beleza Tava pensando no 2 também Então, então vamos descer no 2? Galera, a gente vai ter esse mapa Muito grande Com 92 players, mano Quanto a gente Não, 90, né Porque a gente é 2 Mas vai ter 90 players Quanto a gente E, mano, a gente tem esse mapa Cheio de casinhos Que a gente tem que lutear espadas E armadura não tem, né Espadas, arco, flecha Um monte de coisa Vocês estão vendo Durante E a gente tem que ganhar, mano Vai ter uma área limitada Com gás que mata a gente Então a gente tem que ser rápido Ô, Góx, vamos descer logo De uma vez? Desse dragão? Beleza, então vamos Já desci já, filho Já tô aqui De paraquedas Olha a gente de paraquedas, galera Olha que física Vamos aqui Castelo Grandom ali, velho Tem certeza, velho Aquele negócio chama atenção Vai todo mundo lá Você tá ligado? Ah, então vou nessa casinha aqui Que eu não quero morrer agora, né Não Ah, eu vou descer também Então tá Ô, Góx, eu tô aqui, ó Beleza Então, gente A gente tem que pegar esses itens aqui Aqui os itens Eles acabam muito rápido Você tem que pegar muita espada Muita coisa, muito rápido E, ô, Góx Eu consegui slime, mano É muito bom isso lá Vou matar esse cara aqui, ó Vem, vem, vem Vá, tô logo atrás Tô logo atrás Toma cuidado, Pedrinho Opa, vamos Matei Boa, 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 boa Já eliminamos uma, velho Meu Deus, roubou minha espada Roubei Da mãe Ladrão Tá Mas enfim Galera, a gente precisa de muita espada Porque, olha aqui Minha espada já tá pela metade Só pra matar esse cara, velho Então Ô, Pedro, Pedro É melhor você ficar com a espada de diamante Porque você é o hack, quer dizer, o melhor do PVP aqui Então é melhor você ficar com a espalhinha de diamante E ficar de iron Ah, então tá, beleza, Gox Você me chama de hack Eu não falei nada Olha aqui, Gox, tem uma espalha de diamante pra você também Tá vendo? Eu fiz uma boa ação e voltou pra mim É, ó, verdade Olha, tem uns players ali, mas não vão se meter no meio não, Gox Porque vai que a gente morre igual Eu quero essas coisas pra mim, não Mas é sempre bom É ser cauteloso, devagar Então Deixar as coisas acontecerem Ô, Gox, gente, ó, pra quem não sabe como que é o Battlegrounds É isso aqui Só que, tipo, em vez de espada, diamante, espada de ferro, essas coisas É armas, né? É arminha, pistola Então, olha ali, os caras estão tipo a PVP Bora, Gox Só vamos, vou botar até uma bola de fogo É só botar esse cara aqui, ó Tchum, bum Nossa Eita, eu vou atrás dele, eu tô com poção Bora, bora, vai, Gox Eita Nossa, que safado Vai, Gox Acabou, acabou Nossa, cara, todo equipado Matei, boa Boa, eu sou muito bom Você viu, né, o que eu fiz, né? Você tá com Enderpeel, não tá com? Tá, aqui Enderpeel E tchau nele Meu Deus, boa, boa, boa Por isso que eu vi você tava atrás de mim Depois eu pensava na minha frente O que que é isso, rapaz? Tá, Gox, vamos aqui Que eu acho que ninguém foi pro castelo Porra de medo É, será? Ah, vamos lá, né? Se tiver lute pra gente Então, muito bom mesmo Muito bom E galera, dá pra fazer muita coisa aqui, velho Tem até possibilidade pra quatro Um time de quatro pessoas, mano Então, se vocês querem esse time, deixa muito like Meu Deus, Gox, o que que foi isso? Eu vi Eita, caramba Ó, o ovinho O ovinho é bom O ovinho é bom O ovinho é bom Porque quando você vai Ó, uma ponte mágica Igual ao Bad Wars, galera É muito bom isso aqui Então, vamos subir aqui Eu acho que tem player aqui, hein, Gox Então, eu tenho que tomar bastante cuidado Vou deixar minha vida cheia Então Pega o baú Que eu vou ficar de olho Ó, tem outro aqui Eu pego agora Eu tô de olho Aí ela vai E assim a gente vai Tá Eu acho que ninguém vem aqui pra mim Aqui mesmo não, Gox Por causa de medo Chama atenção Uhum Tá, aqui tem Ó, speed Speed é bom Trago bastante Tá, Gox tá aqui E beleza Aqui não tem nada de pôr Tá, vou subir aqui Eu tô com duas espadas revisadas Você tá com quantas? Eu tô com duas também Então, muito bom É, se você achar uma diamante Pega Porque é muito bom Que acaba muito rápido Sim, cara As espadas aqui é feita de quê? De papel? Não, acho que é de efeito de terra Porque Área Olha o gás O gás, o gás A gente tem que ir pra cá Vamos, Gox Calma, calma Faz isso aqui, ó Faz isso aqui É isso Boa, boa, boa Tá, eu tenho mais aqui A gente vai descer Aí o gás tá chegando perto da gente, Gox Corre Faz Corre, vai, vai Vai na ponte Meu Deus, Gox A gente tá correndo do gás, velho Meu Deus, calma Ai Você acertou a minha cabeça Eu vou voltar Eu vou voltar Aqui mesmo, porque eu tô com medo O gás O gás tá chegando a gente Ai, meu Deus A gente tem que ir pra ali limitado Calma É pra cá O gás, a gente tem que chegar Naquela casa preta lá Então Vamos pra cá Os meus acabou, amigo O meu já acabou já também Ai Ah, Gox Você é vesco Você é vesco É psiu Peraí que eu vou subir Cuidado, Gox Cuidado, cuidado, cuidado Só, só, só Rápido Ai, ai, ai Tem um monte, tem um monte de play com a gente Cuidado, Gox, corre Ai Oh, my God Sai daí, Gox Sai daí, Gox Não, Gox Sai correndo Sai correndo, Gox Corre, 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 corre Vamos descer nesse cara Desce, desce, atrás, atrás, atrás Corre, corre Me ajuda, Gox Me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Ai, velho Não tem como, velho É muito difícil Vamos tentar mais uma Eu quero tentar mais uma, velho Eu vou tentar Porque é muito difícil, velho O Gás tava chegando a gente E, caraca, quase a gente morreu O cara vai morrer pro Gás Então tá, bora pra mais uma partida, Gox Porque a gente vai ganhar Beleza, Gox Ô, Gox Agora eu tô tendo a ser hardcore Bora ir para o 5 Quero ir pro 5 É meia hora mesmo Você tá louco, rapaz Mas eu amo Eu tô louco Tô louco mesmo E, ô, Gox Eu quero ganhar isso aqui Bem rápido mesmo Porque, ó Tô indo no 5 já Então Você já pulou, rapaz? Não, vou pular É agora, Gox Vamos naquela casinha ali pertinho Ali, ó Aquela casinha bem na pontinha mesmo Pra pegar a minha E já matar um monte de time Beleza, tá Vou seguir você Tô te vendo Te vendo um extreme Nossa, meu Deus Você não é feio dessa piada Eu precisava fazer essa piada, velho Se eu não fizer essa piada Eu não ia dormir bem hoje Vamos matar esse cara aqui, ó Eu não tenho nada pra atacar, rapaz Tá louco? Eu já vou matar esse cara aqui Que eu sou louco Eu sou louco Ó, vou impedir ele de abrir o baú Boa, boa, boa Agora, boa Pode abrir, pode abrir Véi, ainda bem que ele não abriu Por quê? Tinha um que aí Olha a minha mão Deixa eu ver, deixa eu ver Uma espada de diamantes Pois é Ainda bem que ele não abriu o baú Ai, tô aqui, socorro, Gox Oh, Jesus Corre Ihhh, acho que já era pra você, menininha Ih, tá correndo Matar ela, matar ela Matar ela, matar ela Você não vai correr de mim? Não vai Nossa, quando te vi? Meu Deus Ah, fui eu, Gox Cuidado Ai, filho da mãe, velho Calma, agora você não vai correr, não Você não vai correr agora Calma, calma Ai, tem muito carinha aqui Tem muito carinha Calma Sai fora, menina Boa, boa, boa Peguei espadinha porque eu tô sem espada, Gox Ferrou Pô, eu peguei o ovinho do bão aqui, ó O ovinho mágico Já matamos dois, Gox Meu Deus Exatamente, tô muito bem Só faltam 30 times ainda Só Só isso Só Só Já eliminamos dois, eu acho, hein Acho que foi dois times já, hein Nessa brincadeirinha nossa Calma, deixa eu ver se Tá com uma kill Tá com uma kill? Eu tô com duas Nice Vamos ver quem termina com mais kill aqui Eu acho que eu, né Ih, você não vem com essa Tá, Gox, eu quero achar alguém Que eu sou louco Tem cara ali, ó Tem cara ali, ó Ah, verdade Ele tá com espada de diamante Então Calma Vem cá, fiote Ué, você vai ficar no arquinho também? Eu também tenho, ó Sou doido Muito bom, Gox Venha Vem pro combate Filho da mãe Cuidado, Gox Cuidado, Gox Tá sozinho Cadê? Mata aí Sério? Sério Socorro, Gox Tem dois caras aqui Ai, socorro, Gox Ferrou Ferrou, ferrou Corre, corre, corre Corre, corre, corre Que eu tenho maçã dourada aqui Corre Tá correndo? Tá correndo? Também tem maçã Só que eu tenho que correr Tá, beleza Vamos pegar aqui maçã Tem gente aqui, ó Tem a absorção A absorção é muito bom Ah, tem um cara aqui Tem um cara aqui, ó Vamos matar, vamos matar Coxinha, coxinha, coxinha Coxinha, coxinha Toma, toma, toma Carinha, tchau Atrás, atrás Atrás tem gente também Tá, beleza Tem um cara ali em cima Tem um cara aqui em cima do telhado Tem um cara aqui em cima do telhado Eu matei um que tava ali Dentro da casinha Aqui, aqui, Gox Aqui, ó Ali ele tá subindo Viu, viu, viu Vamos subir, vamos subir Vai, vai, vai Fogo tem que ter E etc, etc Eu acho que ele não viu Ele não viu, ele não viu Beleza Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ai, não vou pegar a coxinha mesmo Então eu sou um lixo Oi, amigo, tudo bom? Era o bloco de madeira Era o bloco de madeira Eu precisava de uma chapa Cadê uma chapa? Mais uma ação dourada aqui, hein Você tem uma espada de amante Pra me emprestar Ou só tem a sua mesmo? Eu só tô com a minha, amigo Ah, então pode ficar Porque eu confio mais você aqui Que nada, rapaz Eu sou uma bosta Quer ir lá pra cima do castelo? Eu quero, bora Vai, vou colocar ali, ó Eu acho que você bugou Meu ovo Ai, não Cuidado com a que você traz Ai, filma o Gocs Eu tô aqui dentro do... Tá aqui dentro do pra cima do castelo Eu morri, Gocs Meu Deus Meu Deus Eu confio Confio Vai, vai, vai Nossa Bate de longe O que que é isso? Nossa Ai, Gocs Acho que a gente é horrível Nesse troço aqui Pois é, Pedro Acho que a gente, tipo A gente se separou muito A gente não seguiu A mesma calda do outro A gente tem que ficar mais atento Gocs Com a coxinha Porque a gente fez A estratégia da coxinha E não vai abrir na coxinha Pois é Tá errado isso Não, 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 não Vamos mudar isso O mundo dá voltas, né Então, galera Se vocês querem ver mais vídeos aqui, mano Tem que deixar muito like Que isso ajuda muito Eu vou tentar treinar, mano Porque esse minigame Que é muito difícil de ganhar Verdade Então, você tem que deixar muito like Pra gente treinar aqui Que eu vou treinar com o Gocs Treinar com a galera Vou chamar mais uma galera aí Pra jogar aqui E a gente vai ganhar, mano Vocês vão ver A gente vai matar 90 players, mano Sim, eu posso tentar fazer sozinho Imagina, Gocs Eu sozinho Meu Deus Você vai jogar solo esse negócio? Não Ferrou, né É impossível É impossível Mas enfim, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixa muito like Dê umas playlists de séries diferentes aí Aí na descrição Pra você assistir Caso você não tenha visto Tá muito legal Então eu recomendo você Pra você assistir O canal do Gocs Tá aí na box do canal Então passa lá Que é um canal bem da hora Bem fera Então eu gostaria de você passar lá Deixa o like Até amanhã Então é isso Valeu Falou e fui Tchau 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 Tchau